E a viatura diária da Polícia Militar, várias viaturas espalhadas pela cidade de Sinop, realizando as abordagens, as rondas, patrulhamento de rotina, quando ali na região do complexo de bairros, próximo ao Jardim Boa Vista, a guarnição composta sob comando do Cabo Jales, chegou em dois jovens e atitude muito suspeita. No momento que fizeram a abordagem de posse de um desses jovens, estaria um cigarro, uma ponta, uma bituca de cigarro, de maconha e também uma grande quantia em dinheiro. Suspeita, a suspeita que cai sobre esses jovens é que eles estivessem ali naquele local traficando, porém, na oportunidade não foi possível localizar mais entorpecente. O modus operandi deles é desta forma. Eles ficam com dinheiro, porém, quando pega, é pouquíssima quantidade de droga em poder desses jovens. Geralmente, eles escondem em lugares próximos ou até em outras ruas. Conforme o usuário vem buscar, eles vão lá, um fica ali e o outro vai lá buscar atrás e acaba repassando para o usuário. Mesmo assim, ele foi conduzido até a delegacia para dar mais esclarecimentos. É onde nós estamos para pegar mais informações. A gente dá a nossa guarnição, composto por mim e o soldado da cruz. A gente está na área do complexo, a área da Vila Mariana, de Vila Juliana, Sebastião de Matos, 1 e 2. Como infelizmente já é de conhecimento de todos, ali tem um grande índice naquela região do Boa Vista, principalmente na rua 2, rua 1, o pessoal ali na região do Boa Vista, os meninos sempre tem um grande índice de tráfico de drogas. Então, a gente está procurando dar uma ênfase maior ali, porque sempre também está tendo crimes contra a vida, que é o que a porcaria da droga traz. E foi conduzido esse menor aí, que infelizmente a lei protege para um mogil desconhecido. E a gente, o rapaz, o menor, e o Kaique, que é o maior, foi conduzido com ele, estava sendo documento, já tem uma passagem também por tráfico. E o Kaique estava junto ali, junto com mais pessoas, que no momento da abordagem aí, eles evadiram da guarnição aí, todo mundo tentou correr, e foi pego apenas o menor aí, que já é contumado aí, já é conhecido da polícia aí, foi tráfico, ele já foi conduzido até por roubo, já foi internado. E infelizmente aí, ele está nessa vida ali, já foi ceifado vidas ali, né, como todo mundo já sabe. E a gente está trazendo, vamos ver o que a justiça pode fazer. A gente, a polícia militar aí não se cansa de outurnamente aí, as intempéries do tempo aí, no sol e chuva. E a gente conta com a colaboração também da sociedade. A gente pede pessoal aí, se ver, ouvir, observar alguma coisa diferente, como esses rapazes ficam ali no escuro, eles queimam a luz do poste da rua, para ficar escondido, tentando, fazendo o tráfico de drogas, né. E foi pego aí um cigarro de entorpecente, infelizmente, a outra parte da droga a gente sabe, presume que tem, tem denúncias, ali é uma biqueira, denominada biqueira, ali é um ponto de consumo e de venda de drogas aí. E conseguiu o que dava com a droga, conseguiu, foi trazido só o chinelo dele, infelizmente, que ele perdeu o chinelo para trás. Mas uma hora a gente consegue pegar essas crianças ali. É, você viu aí todos os detalhes repassados pelo Cabo Jales, e se trata de dois jovens, um maior e o menor. O menor provavelmente vai ser liberado, já deve estar já em liberdade, porém o maior, ele vai responder, né, pela droga, vai ter que dar a procedência do dinheiro e vai responder também por corrupção de menores. E o caso será repassado à Polícia Judiciária Civil para tomar, então, as medidas capíveis. As imagens de Francisco Herbert, Fernando Itamir, aqui da Delegacia, para o Sinop agora.